A gente vai conversar agora aqui com a médica veterinária, Elis Gouveia, que vai dividir um pouquinho com a gente sobre o dia a dia desses bichinhos de estimação. Eu já queria, doutora, já te dar as boas-vindas e perguntar, pegando o gancho aí da conversa que eles estão tendo, na divisão, numa separação, como é que fica... Eu já falo, já na área sentimental, psicológica, como é que fica esses petzinhos? Primeiramente, prazer estar aqui, tá? Prazer, Alex. Então, os pets, eles sentem também, gente. Hoje em dia, existe muita síndrome justamente pela separação. Às vezes, o casal se separa e fica, como o doutor disse, a briga judicial. Mas e o pet? Como é que ele fica nessa situação? Começam o distúrbio, gente, é que ele roer as patinhas, ele fica estressado, ele sente, começa a ter doenças por isso. Então, antes de pensar no financeiro, pensem na saúde mental do seu pequeno. Às vezes, no relacionamento, ele é mais apegado com um do que com o outro. Então, vamos pensar um pouquinho nele antes de pensar no financeiro. É isso, doutora. Me diga uma coisa. Queria agora falar sobre a questão da humanização. Até onde isso é saudável? Porque eu, assim como o Léo, também sou pai de pet. E a gente faz de tudo. Trata como um ser humano mesmo. Quer que durma na cama. E tem gente que beija na boca e dá selinho. E fica extremamente mima ao extremo. Até onde isso é legal? Até onde isso não é bacana? Até onde a humanização pode afetar na saúde dos cãezinhos? Porque tem vezes que as pessoas olham muito os cãezinhos, os petzinhos, não só cães como gatos e tal, como uma peça. Um brinquedinho que, bem ou mal, por mais que você ame, na hora que você está mais assim, você quer se distrair, você pega, abraça, beija. E tem que respeitar o sentimento. Tem horas que eles não querem conversa. Como é que fica isso? Eu costumo falar assim, a humanização, você tem que ter um nível, uma balança entre tornar o cão um ser humano e um cão um cão. O cão precisa agir como cão, tá, gente? Ele precisa brincar com outros cães, ele precisa cavar, ele precisa ter uma rotina de um cão, assim como o felino. O felino, então, aí seria um programa inteiro só sobre eles. Mas o felino precisa caçar. Por isso que, muitas vezes, eles caçam os bichinhos e dão pra gente de presente. Então, às vezes, eu falo que há exagero quando, por exemplo, uma vez eu tive que ter uma conversa séria com a cliente minha, que ela não queria colocar o cão no chão, ela só queria ficar com o cão no colo. E era do colo pro sofá, do sofá pro colo. E aí eu conversei com ela e expliquei que ele precisava andar na casa, ele precisava conviver com os outros seres pra ter a rotina dele de um cão, tá? E o ponto positivo da humanização que a gente tem. Hoje em dia, a gente trabalha muito com a prevenção. Então, a gente lidando com o cãozinho como sendo a nossa criança, o nosso filho, a prevenção surgiu, assim, muito mais, vou dizer assim. Então, a gente tá fazendo mais check-up, a gente tá fazendo mais exame e nossos pets estão vivendo cada vez mais. Eu tenho um cãozinho, Alex, de 24 anos de idade. Então, assim, pra você ver como um cão vive hoje em dia, graças à humanização também. A conscientização, não é isso? Doutora, hoje a gente vê que o mercado pro mundo pet tá cada vez mais vasto. Hoje a gente vê natação pros pets, a gente leva nos hotéis, tem boate pra pet, tem discoteca, tem tudo pro pet, tem até o furô, um dia de príncipe, um dia de princesa. A gente vê cerveja hoje pra pet, tudo que você puder imaginar, né? Para um pet existe hoje. O que tem para o humano, tem também para o pet. Em relação a gastos, doutora, eu queria que abordar esse assunto, até onde você, como a senhora, como uma doutora, queria que desse exemplos, né? De quanto uma pessoa, de forma exagerada, já gastou, tem conhecimento, pra gente poder estar compartilhando. E até onde isso é saudável, onde a gente tem que frear, porque hoje tem perfume, tem loção, tem roupinha, tem sapato, tem fazer unha, tem dentista, tem tudo, né? Cirurgias, enfim. Eu vou falar assim, não vou falar de valores. Eu gosto de comentar assim, até quanto você quer gastar pro seu animalzinho viver cada vez mais. E aí eu penso nos valores com relação à veterinária, tá? Investir na prevenção, investir nos cuidados básicos. Pintar de unha, não, gente, que aí já está tirando um pouco o ser cão e o ser gato, tá? Roupinhas, como a gente falou aqui, que tem vários tipos. Se está num clima frio, não vejo por que não colocar uma roupinha nele. Inclusive, se vocês verem seus pequenininhos, ó, tremendo, às vezes, a gente está numa mudança de tempo, pode ser que eles estejam com frio. Então, pode investir numa roupinha mais quentinha, contanto que seu animal goste. Que tem aquele cão, que às vezes a gente coloca a roupa e ele se assusta, ele fica travado, ele não consegue nem andar. Aí você já está tirando a fisiologia dele, já está fazendo mal pra ele, tá? Então, investir, mas investir no que vai fazer ele durar mais tempo, vamos dizer assim, na vacinação, nos exames de check-up, pra gente descobrir o que está acontecendo antes da doença se manifestar. Hoje em dia, graças a Deus, gente, a gente tem uma vasta área na medicina veterinária, inclusive segmentada. Então, eu estava conversando com o doutor antes da gente começar, o advogado, e aí a gente estava conversando que hoje em dia a gente tem o psicólogo do animal, que é um profissional próprio, comportamentalista, justamente pra lidar com essa síndrome de separação que a gente tem, tá? Hoje em dia, a gente tem neurologista, oftalmologista, dentista. Tem plano de saúde, né? Tem plano de saúde, pets também, tá? Então, hoje em dia, a gente tem uma ampla, inclusive tem creche, gente. Você já ouviu falar de creche? Pro animal que vive sozinho em casa, é frustrante pra ele. Então, algumas opções que a gente tem no mercado é a creche, que deixa ele brincar e se divertir com outros cães. Ou, se você não quiser levar pra creche, eu tenho uma cliente mesmo, que ela fala assim, não, doutora, eu não vou levar pra creche, porque é igual humano. A gente vai, leva a criança pra creche, a criança acaba ficando doente. Então, o que é que ela faz? Ela faz um revezamento. Uma amiga dela, no mesmo prédio, tem um cãozinho, e ele acaba indo pra essa casa e brincando com esse cãozinho. Então, uma vez por semana, ela tá revezando de um canto pra outro. Estão trocando. E assim, ele se diverte e não fica mais sozinho. Doutora, eu vou insistir na questão dos valores, porque existem... Só pros telespectadores ter um pouquinho só de noção de quanto custa, por exemplo, uma cirurgia. Uma cirurgia que seja bem... Ou até quanto pode chegar, né? Porque existem clínicas e clínicas, né? A gente vê aí que hoje, pra você castrar um animal, um pet, tem clínica que cobra 100, tem clínica que cobra 200, tem clínica que cobra 6 mil reais. Sim. Como também tem o gratuito. Então, assim, até quanto pode chegar? Ó, valor exato, eu não posso falar, até porque o CRMV não me permite. Mas, assim, eu costumo falar, se tem um local que você faz, que a cirurgia, vamos dizer, é em torno de 1.800, você vai pra um lugar e encontra a cirurgia no valor de 200, fica com a pulga atrás da orelha, porque tem algo errado aí, tá? Hoje em dia, como a gente está colocando o cão como sendo um ser da nossa família, então, a gente vai muito pelo lado sentimental. Imagine se você pega sua mãe ou sua irmã, você ia colocar ela na cirurgia de 200 reais? Numa cirurgia que você sabe que normalmente custa um valor de 1.800 a 2.000 reais? Então, assim, pra você ter uma cirurgia de forma segura, hoje em dia a gente tem um anestesista que trabalha da mesma forma que o anestesista humano. Ele é próprio pra essa área, a gente entuba o animal, a gente faz anestesia inalatória, a gente faz todos os exames pré-operatórios, gente. Tem o eletrocardiograma pra ver como é que está o coraçãozinho dele. E a depender da idade, a gente vai pro eco, tá? Então, cuidado só pra onde você leva o seu pequeno. Claro que existem pessoas que não têm umas condições muito pra pagar uma cirurgia de 2.000 reais, tá? Mas a gente está na briga ainda pra quem sabe conseguir um local que essas pessoas consigam ser atendidas de uma forma boa. Da mesma forma que aquela pessoa que tem os 2.000 reais foi pragar o procedimento cirúrgico. Pronto. Doutora, eu vou agora entrar na questão, tá? sobre o comportamento, o comportamental. A questão dos pets que insistem em estar fazendo pipi no local errado e tal, que isso é tão comum, meu Deus. Ontem eu estava vendo aqui nas redes sociais, eu vi um aviso que falava assim, antes de você bater, brigar com o seu pet, lembre-se que ele tem a mentalidade de uma criancinha e tal, que é difícil, né? Às vezes não é tão fácil como a gente que tem a compreensão. Então, o que é certo aí? As pessoas falam, não, barulho, pega o jornal, enrola, faz muito barulho que ele fica com medo. Outras pessoas pegam um chinelinho, bate, outras pessoas querem, né? Assim como a gente estava aqui na semana passada com um psicólogo falando sobre a educação infantil, eu queria entrar nesse campo aqui da educação comportamental dos pets. Hoje em dia, a gente trabalha muito com o reforço positivo, ao invés do tapa, vamos dizer assim. Então, o bebezinho é aquele que vai demorar muito mais a aprender. Às vezes, chega com 45 dias, um nenenzinho assim, gente, que é a coisa mais gostosa do mundo. Mas chega na sua casa, ele ainda está descobrindo o seu ambiente. Então, ele está tentando saber aonde é o local certo e o local errado. Então, eu costumo falar assim, tente estabelecer, coloca um tapetinho ali, onde eu quero que ele faça o xixizinho aqui e não aqui. Ele fez aqui, você vai pegar o xixizinho, às vezes dou até uma seringa para vocês, coloca o xixizinho aqui, onde você quer que ele vá, que vai ficar o cheirinho do xixi ali. Sem esfregar. Sem esfregar. Aí, ele fez o xixi no lugar errado, você fala, não, pode brigar, não, não, Joãozinho. e aí leva para onde você quer que ele faça. E, vamos dizer, Joãozinho acertou, fez o xixi aqui, você dá um petisco para ele, que aí ele vai entender que é algo bom, tá? Agora, só cuidado com relação ao cocozinho. Vocês perceberam que muitos cães acabam comendo o cocozinho quando é pequenininho? Sim, sim, sim. É uma síndrome, tá? Essa síndrome pode ser por vários fatores, pode ser porque ele está com verminose, pode ser por uma disfunção de alimentação e pode ser também chamando a atenção, porque vamos dizer, o cãozinho chegou ali e fez o cocô no lugar errado, o que é que você fez e brigou com ele? Ele passou o dia todo sozinho em casa, gente, a primeira coisa que você fez foi brigar com ele ali, ai, que legal, toda vez que eu faço o cocô no lugar errado, ele vem e briga comigo. Aí, uma das coisas que ele pode fazer, opa, eu vou comer meu cocô para ele não brigar comigo, porque ele não vai ver o cocô. Então, eu vou lá com o meu cocô, eu não tenho a oportunidade dele brigar comigo, tá? Outra coisa, ele chama, ele, para chamar a sua atenção, ele comeu o cocô, você, ah, não sei o que, não coma, ele está chamando a sua atenção. Então, tem que ter muito cuidado dessa fase, principalmente a inicial, tá? A fase que a gente chama de pediátrica, que é o que veterinário ama a gente, é bebezinho, é gostoso demais, a gente tem pena até de furar eles, mas não tem jeito. Mas é verdade mesmo, a gente fica com pena até na hora de dar a vacina. E a gente volta aqui com ela, a médica veterinária Elize Gouveia, nós estamos falando um pouquinho sobre essa humanização dos pets, até que ponto, né, é correto, até que ponto os tutores perdem um pouco a mão, isso serve para Leonardo também, porque eu sou tutor, né, sou pai de pet, e às vezes eu posso até estar exagerando e não tendo essa noção, né, porque é o que acontece, a gente se afeiçoa tanto, a gente se envolve tanto, e que a gente começa a ter atitudes que estão prejudicando até o animal, mas a gente não está tendo essa observação, né, qual dessas atitudes, Elize, você pode já trazer como uma característica que não é saudável para o animal? Pronto, prazer, você tem cãozinho, gatinho? Eu tenho um cão, Magaive, um budogue francês, deve ser uma figura, um budogue francês, então é cúmico demais, aquela cara dele, brincalhão, alegre, né, assim, com aquela cara sempre desconfiado, né, mas assim, é um amor na vida da gente. Então, vamos lá, budogue francês deve ter problema de pele. Tem, tem. Então, vamos pensar numa humanização excessiva num cão que tem problema de pele. Seria o quê? Usar o perfume, talvez? Sim, sim. A gente tem um cão que ele é alérgico, gente, quando pensa assim, banho, doutora, pode dar, pode não dar, depende. Tem cão que é alérgico e precisa tomar banho toda semana, isso não é a humanização, isso é uma necessidade dele, É um cuidado que você está tendo. Isso. Pensando no perfume, às vezes você pega um perfume que é muito forte e bota, por exemplo, num cão que é bracocefálico, isso vai irritar ele. Que é o caso do budogue francês. Que é o caso do seu, isso pode irritar ele, tá? Vamos pensar em outra coisa, sapatinhos. Roupinhas, né? Isso, os sapatinhos, às vezes, podem irritar o cão, então eu falaria que a depender do caso seria um cuidado excessivo, tá? Eu já tinha um caso assim, de um pai pet que ele usava fralda direto, porque ele não queria que o cão fizesse o xixi em casa. Isso daí, eu vou te falar, vai prejudicar o pequeno, tá? O pequeno, ele precisa fazer o xixi dele, quando você está na fralda, você está abafando ele, então não tem muito sentido de você deixar aquele cão 24 horas como se fosse um bebê na fralda, tá? Caso que, claro que tem casos que a gente precisa deixar o cão de fralda, tá gente? Eu estou falando aqui de um cão que seja normal, que não tem nenhuma patologia, que precisa usar aquela fraldinha, tá? Então seria um cuidado excessivo com aquele pequeno. Já tive um caso também, gente, de um cão que dona amamentada por mamadeira. Aí é, aí é. Então são casos que a gente mesmo... Leonardo não está nesse nível. Garanto que Leonardo não está nesse nível. E com relação à socialização, porque a gente fica num protecionismo, às vezes, tão grande com o animal que esquece que ele precisa se socializar não só com os humanos, minha gente, com outras pessoas, mas se socializar com outros animais. Dentro do condomínio existem outros pets, na rua também, na hora do passeio, na pracinha. E às vezes o tutor, o dono, prende tanto animal dentro de casa, dentro do apartamento, que ele não consegue socializar com outros animais. E isso lá na frente pode ser muito prejudicial. Sim, pode trazer prejuízos enormes, gente, para a saúde dele como um todo, tá? O cão, ele precisa se socializar. Então a gente faz um trabalho com ele para a socialização. Não é pegar simplesmente o cão e largar lá junto num ambiente cheio de cão, não. A gente vai acostumar ele, claro que, depois das vacinas em dias, tá, gente? O cãozinho, ele termina o protocolo de vacinação com cerca de quatro meses de idade hoje em dia. E depois desses quatro meses, ele pode entrar em contato com outros cães. Isso vocês se referem com quem está como filhote, né? Isso, filhote, está recebendo. Porque às vezes a gente pega o filhote e a gente fica ansioso. A gente já quer mostrar para a sociedade ele. A gente pode mostrar como? Levando ele no colo, tá? Porque também a gente não vai manter ele enclausulado por quatro meses em casa. Isso também não faz bem. Então hoje em dia a gente chega no conceito que você pode sair com ele num ambiente protegido e ele no seu colo. Agora, para entrar em contato com outro, aí só quando terminar todo o protocolo vacinal. Entendi. Porque, senão, ele pode pegar alguma doencinha que às vezes até pelo ar pode transmitir para ele, tá? E a gente precisa ter esse cuidado aí. E eu também vou me despedindo aqui com a doutora Elize. Muito obrigado. Prazer. Se quiser deixar algum contato, quiser deixar aqui alguma rede social. Pronto. Quem quiser saber mais, eu sempre posto informações super importantes para vocês, pais pets, que vocês são pais pets, no elize.gouveiavet, o Instagram. Procura lá que você vai achar facinho. Lembrando que a Elize é com SE, viu, gente? É isso aí. Muito obrigado, viu, Elize? Obrigada a você. E a gente vai ficando por aqui mais uma vez. Desejar a vocês uma ótima tarde, né? Tudo de bom. Mas amanhã nós voltamos. Eu e Alex Lopes, meio dia e 45, no melhor início da tarde aqui na TV Atu. É o seu programa Universo. e aí e aí